e olha só meus amigos estou aqui respondendo aqui as mensagens do whatsapp já já vou responder os comentários do canal batidores e do tv cultural chico museu mas agora nesse momento estou aqui almoçando mostrar que minha comida que é grão de bico vila de brasília e carne de galinha tinha também carne de porco mas eu preferi carne de galinha e arroz e feijão da roça dizer que tá muito bom está uma delícia já tomei uma duas fotos desse peixe aqui assado e já tomei não mande essas fotos traga o peixe já me ligou aqui não respondi eu tava acho que me servindo ali no entanto quem tá vindo lá nosso amigo martins que é o nosso amigo martins marcineiro ele deixou as peças de manhã aqui foi para outra região só agora tá voltando ou seja mais visitas aqui na casa do chico museu com certeza para almoçar com a gente vai ser bom demais entre companheiro quem é aquele outro que não quer entrar é pois venha você tá vindo ao mande moço a ser a tv só da roça tá olhando a piscina da não almoçou bom então tu que deixou as peças aqui de manhã deixei as peças para montar o engenho eu não confirmei direito com joel porque eu fiquei naquela incerteza vai vir ou não vai vir essas peças não eu confirmei pois é olhei o áudio à noite tava confirmado mas aí acho que ficou muito em cima assim com joel falei não deixa para outro dia para amanhã ou depois é isso você sabe que o joel é muito ocupado ele não pode desperdiçar tá certo né e lá tem é mesmo meu tio ali tia pistana tia o que tia pistana pistana ah então ele é parente do pistão né não é aí é do motor forte tudo bem cidadão tá com cara de otimismo de quem dormiu bem né ele mexe com metalúrgica reforma minhas carrocinhas velhas faz meus portão aí ah entendi bom aí tu passou de manhã aqui deixou as peças a gente só foi achar as peças aqui quase 9 horas da não foi não que o pai falou só o rapaz passou deixou as peças bem perto da caixa d'água aí o tchaguinho tinha vindo cedo de manhã e foi lá perto do engenho aluno nessa rota que não achou para tu ver como é que é as coisas né pois aí eu deixei o recado com o seu pai e a sua mãe no caso que as peças tinha chegado mas aí só foi me assecar depois das nove eu falei não hoje não tem como avisar para o joel vim ou seja as peças estão ali só no ponto de ser montado e dizer que muito em breve a gente pode estar mostrando o engenho funcionando funcionando exatamente pronto aí dizer que o chaguinha pescador não quis almoçar aqui foi embora né foi embora partiu vocês estão convidados a almoçar mora lá bora pronto mas o pistana pistana Martins obrigado aí pela pela pontualidade foi só uma questão de teu celular queimou né pronto então eu te passei mensagem meu Deus se Martins vai trazer essa peça sexta-feira mesmo que era ontem para eu poder confirmar com o joel chegou a peça mas o joel não veio mas tudo bem faz parte pois vamos lá vamos lá